O corpo de Douglas de Melo, 28 anos, foi encontrado na linha Urutu, interior de Saudades do Iguaçu, em uma obra em construção. O corpo foi encontrado sem roupas e com sinais claros de violência e parcialmente carbonizado. O que teria acontecido é ainda um mistério. As imagens do local foram cedidas pela equipe de jornalismo da Rádio Nossa FM. Trata-se de um local ermo e que, segundo informações, é costumeiramente utilizado por jovens para encontros noturnos de lazeira. O corpo da vítima estava em um barranco a 28 metros do canteiro de obras. As informações ainda são controversas em relação ao que teria acontecido com a vítima Douglas de Melo, de 28 anos de idade, que não apareceu para trabalhar no sítio da família e acabou sendo localizado, morto e em uma situação de extrema violência. Nós estamos aqui no terceiro BPM. O Masó Vicente, subcomandante do batalhão, tem informações sobre essa situação atendida na área do terceiro por policiais militares, Masó. Então, primeiro, lamentamos essa situação que envolve o jovem lá na cidade de Saudade do Iguaçu, a polícia militar, os péssimas da família e aos amigos dele. Temos a informação, a partir do momento que tivemos a informação do desaparecimento dele, iniciamos ações para tentar levantar informações e, através até da ação do irmão dele, conseguiu imagens em alguns locais onde ele teria passado, que chegou ao local, inclusive, parece que foi ele que localizou o corpo do irmão. Tivemos as informações, passamos a toda a rede nossa de policiais militares, tanto da região do terceiro batalhão, como os demais áreas da região, sobre a possibilidade de onde estaria o veículo e a possibilidade de outras situações que conseguem mais informações para chegar à autoria. Divulgamos na rede, através dos meios de imprensa, a placa do veículo, que até agora não foi localizado, que é uma Ranger branca, placa NAT 0H71. Caso alguém veja esse veículo, informe a polícia militar, a polícia civil, ligue no 811, se tiver alguma informação, para que a gente possa chegar à elucidação desse crime. Então, já sei que a perícia foi ao local verificar onde foi achado o corpo, foi levantado mais informações, através de populares, para tentar ver quem as pessoas que estavam com ele, naquelas horas finais ali da vida dele, para que ele consiga chegar à autoria. Então, qualquer informação que tenha, passe à polícia militar, para que nós possamos levantar mais informações e chegar à autoria desse crime. É o que indica elementos de um latrocínio provável, mas são várias linhas de investigação que estão sendo desenvolvidas. É, nós estamos verificando várias situações, pois há informação de que algumas pessoas do município estavam com ele algumas horas antes, algumas pessoas viram alguns veículos próximos, estamos tentando levantar essas informações. Então, são várias teorias que estão sendo levantadas. Mas, como foi um crime grave, bárbaro, várias hipóteses estão de ser levantadas. Agora, cabe à polícia civil a investigação, nós estamos tentando coletar a massa de informação para ajudar na investigação e a elucidação desse crime. Obrigado, Major Vicente. Voltamos aos estúdios. Jonas.